Então é o seguinte pessoal, vocês que estão aqui no nosso vídeo, eu vou agora ouvir esse canto aqui junto com o meu cliente aqui, depois da escolha dele, depois de tudo que nós fizemos aqui. E é isso aí, daqui a pouco eu volto falando mais o que foi que nós fizemos, como foi que ficou essa nossa edição. Então apertando o play, escute aí como ficou essa nossa edição, escute aí. Se inscreva no canal. Então é o seguinte pessoal, nós aqui, a pedido do nosso cliente, nós fizemos aqui uma limpeza dos arquivos, separamos as melhores cantadas, de acordo com a escolha do meu amigo que está aqui comigo hoje. E então a gente montou uma sequência muito bacana. Observe que aqui no começo nós colocamos aqui os pialados, esses pialados que você escutou aqui no começo das cantadas, somente no começo das cantadas. E depois tem uma cantada aqui um pouco mais longa, fechando ambas com o arremate, aqui muito bacana desse canto. Deixamos um espaço aqui de cantada para cantada em torno, em média de 4 segundos, 2 segundos, 3 segundos. E fomos aí alternando os espaços de canto para canto. E também veja que repete aqui as cantadas um pouco mais longas, exemplo 3 aqui, uma mais curta aqui, e assim vai sendo intercalado. Nesse caso aqui, já ficou 4 mais longas e aqui 2 cantadas mais curtas. E aí segue esse padrão aqui, nesse caso eu fiz aqui até 30 minutos de cantadas. E depois eu coloquei também 15 minutos aqui de intervalo. Esse canto aqui ficou muito bem feito, ficou muito bem gravado. E tenho certeza que vai atender a necessidade aí do nosso cliente, do nosso amigo aqui.